O que é da minha casa? O nome desse cachorro é... é o Bertor, velho. E esse aqui? Qual o nome desse? Tigão. É o Tigrão? Tigão. E esse? Qual o nome? Bob. Ah, Bob. E esse? Ilse. Esse aqui? Esse. E esse? Ted. É o Ted? Igual o nome do teu cachorro? Sim. Ah, tá. O que é de lado da Bobana Neto. Ah, sim. E qual... quem mais de brinquedo que você tem aí? Eu tenho... é... hum... não sei. Aquele ali. Ai, meu Deus. Qual o nome desse boneco aí? O Melhor. Deixa eu ver ele. Mostra ele pra galerinha de casa. do seu canal. Oi, gente. O Amaral tá mandando um de carro. Deixa eu ver. Aqui, ó. Vira pra cá. Vira pra cá. Pra galerinha ver. Vê ele. Aqui, galerinha. Aqui, galerinha. E aqui, ó. Agora... agora... Tira ele, papai. Não, esse não. Esse não. Esse... esse... Esse não sai, pai. Não sai. Tá grudado. Vamos botar o... vamos botar os cachorros aí dentro, foi ele andar? Sim. Então... Cadê? Eu quero botar o húlio aqui, ó. Cadê, Ilse? Aqui, o húlio aqui, ó. Eu vou botar esse. O Amaral vai botar no vermelho ou no amarelo? No vermelho. Olha que o Mc Steel. Tira esse. Segura o Mc Steel. Vai tirar esse. Hã? Não, não pode tirar, não. Senão quebra. Não quebra. Quebra. Esse é o Bob. Bota esse. Bota o Bob aqui, mano. Vai, bota o Bob aqui. Aqui. O teu bonéu. Uou! Opa! Lucas Neto. Lucas Neto. Direto de Chernobyl. Neto. Vai, que é o Itchasson. Direto de Chernobyl, Lucas Neto. Ah, tu tá tirando o sangue dele. Não, mas... É o... É o sangue branco dele, ó. É o cordão, pai. É. Depois, você desconcerta ele. E esse aqui? Meu pintinho amarelinho. Cabe aqui na minha mão, na minha mão. Quando quer comer bichinho, você espera que ninguém desiste. Ele vai atrás dele, ele vai atrás dele. Ele vai atrás dele, ele vai atrás dele. Ele vai atrás dele, ele vai atrás. Piu, piu. Ele vai atrás dele, ele vai atrás. Piu, piu. Piu, piu. Piu, piu. Olha. Eu vou apesar de estar com vocês, ó. Olha que eu vou apesar de estar com vocês. Olha quem tá aqui na sua frente. Olha aqui, ó. Olha aqui. Caraca. Segura ele, pai. Segura. Aqui, ó. Eles dois são amigos? O pintinho amarelinho e o Lucas Neto, de Chernobyl? Sim. Caramba. Eles são muito amigos, eles querem brincar. Vamos brincar de furibola. Cadê a bola? Tem que ser uma bola pequena. Porque o pé deles é pequenininho, ó. Viu? Olha o pézinho dele, ó. Viu? Ih, o pézinho dele é pequeno. É. Já sei. Tive uma ideia. Tive uma ideia de quem? Agora eles vão brincar de carrinho de bate-bate. Esse aqui vai ficar aqui em cima. Esse vai ficar aqui em cima. Aí o Lucas Neto vai ficar em cima desse outro aí. Aí eles vão brincar de bate-bate. Olha, mas ele não vai botar o pé aqui, pai. Hã?